O último partido que você fez, como é que tá essa cabeça aí pra final que já é na quinta-feira? Boa noite, muito feliz, né? A gente sabe que o esforço que foi pra chegar aqui é a guerra que foi. Todo mundo tá no bastidor e sabe, e agora é focar a cabeça total na quinta e vamos ser campeão, se Deus quiser. E aquele chapéu ali, Bidão, que jogada, hein, rapaz? É, tirei do nada ali da cartola, mas é isso aí, como eu falei, focar que a cabeça é pé no chão e a cabeça não é quinta-feira agora. Ô Bidão, esse é um ano novo, com mandato novo, eu queria que você falasse um pouquinho, o Corinthians é o maior vencedor com 10 conquistas. E as últimas 5 tem dado sorte pro time principal, as últimas 5 vezes que o Corinthians foi campeão da Copinha, a equipe de cima também levou algum careco. Sim, sim, com certeza, a gente, todo mundo vem falando isso pra gente, né? E mandato novo também, vamos ser campeão e a gente tá com a cabeça nisso aí. O ano vai ganhar tudo, na base? Na base, no profissional, em todo lugar. A torcida te elogia bastante aqui na Copinha, mas também te pede no profissional. Como é que tá a sua cabeça pra isso? Não, cabeça total aqui na base, a gente tem uma final pela frente, não tem nem como ficar pensando em profissional. Claro que se Deus quiser, né, ter uma oportunidade, mas agora cabeça total na Copinha e focar na final. Ô Bidão, no segundo jogo, lá em Marília, contra o Bangu, você falou que a gente ia chegar na final e que a gente ia ser campeão. E o mental do time tava muito forte, continua muito forte? Continua muito forte, só fortaleceu, né? Eu falei pra vocês lá que a gente tava nesse campeonato e não era de brincadeira, a gente queria chegar na final e ser campeão e tá acontecendo. E vamos chegar na quinta-feira forte. E essa questão de jogar na Copinha, você acha que ajuda, inclusive, nesse processo de adaptação ao profissional? Com certeza, né? O que a torcida fez hoje não explica. Lá em Marília também, a Fiel compareceu. A Fiel é muito impressionante, né? Onde o Corinthians está, ela tá junto e aqui na Arena não ia ser diferente. Eles acompanharam a gente e agora chamar eles pra final. Na verdade, não precisa nem chamar, né? Eles vão comparecer, porque a gente sabe. Então, Fábio, pessoal, mais uma. Cara, como é que é pra você, mesmo tão novo, estar tendo essa experiência aqui na Neoquímica Arena e dar um chapéu desse ainda? É muito feliz, né? A gente teve a oportunidade ano passado, mas a gente não saiu vitorioso. Agora a gente saiu vitorioso e tem uma final pela frente. Valeu.